Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde a todos os catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o colega, deputado Padre Pedro Baldiceira, que proceda à leitura das atas das sessões anteriores. Por favor, deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, ata da centésima vigésima sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de dezembro de 2021, sob a presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilsson Berlanda e Ricardo Alba. Em secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Padre Pedro Baldiceira e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 14 do mês de dezembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o Sr. Deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o Sr. Presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O Sr. Presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os Srs. Deputados Ricardo Alba, Kennedy Nunes e a Sra. Deputada Paulinha. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelos Srs. Deputados Sargento Lima, Jair Mioto, Valir Cobalquini, Júlio Garcia, Rodrigo Mioto, Padre Pedro Baldeceira, José Milton Schaefer, Ivan Nats, Milton Hobbes, Felipe Estevam e pelas Sras. Deputadas, Ada de Luca e Paulinha. Foi aprovado em turno único o Projeto de Lei 270-2021, com emenda substitutiva global. Ex-oficio, após ser discutido pelo Sr. Deputado Ricardo Alba, foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal. O Projeto de Lei Complementar nº 9-2021, com emenda substitutiva global e subemendas modificativas, obetendo a seguinte votação, 33 votos sim, 1 voto não e 1 abstenção. Ainda ex-oficio, foi aprovado em turno único o Projeto de Lei nº 451-2021. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovadas as moções nº 1.136 a 1.152 e 1.154-2021. E o requerimento nº 2.141-2021. O Sr. Presidente deferiu os requerimentos nº 2.140, 2.142 a 2.147-2021. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações nº 2.376 a 2.379-2021. Na sequência, o Sr. Presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 4 minutos. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 33ª Sessão Extraordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de dezembro de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal, às 16 horas e 4 minutos do dia 14 do mês de dezembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 9-2021, obetendo a seguinte votação. 32 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 10 minutos. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da 34ª Sessão Extraordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de dezembro de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal, às 16 horas e 10 minutos do dia 14 do mês de dezembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de lei complementar nº 9-2021 e aos projetos de lei nº 270 e 451-2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, a tratar o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente, deputado Nilsson Berlanda. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Eu solicito à senhora que proceda à distribuição de expedientes. E temos aqui o primeiro deputado, em breves comunicações, escrito, deputado Gessé Lopes. Vossa excelência, será 10 minutos, deputado Gessé. Obrigado. Presidente, caros colegas, muito boa tarde. É triste a gente notar diariamente noticiários, ações, situações, onde a gente vê pessoas que traficam drogas, pessoas que usam e financiam o tráfico, sejam diariamente safados pela justiça ou por situações sociais. Meses atrás, eu trouxe a essa tribuna uma situação, um fato, e mais uma moção de aplausos a uma ação policial de uns amigos da PM e da Polícia Civil da cidade de Garopaba. E olha o que eles encontraram na casa deste pequeno agricultor da cidade de Garopaba. Porra, cheirão, hein? Oi, tava quase, hein? Pézinho aqui, 1,60, 1,70 mais ou menos a altura, o tamanho dos pés. Onde é que tem mais? Porra, calorão. Com certeza tem gato de luz, cara. Aqui ainda, agora que a gente verificou, tem mais um... Palácio de precisão. Deve ter semente aí dentro, né? Não, não, não. Porra, que acertado, hein? Coisa linda. Porra, aqui já tá maiorzinho o pé, né? Lá tá mais com os camarões, né? E sabem o que que aconteceu com o dono dessa plantação de bosta aí? Nada. Não aconteceu nada com ele. Sabe por quê? Porque o juiz não encontrou dentro do processo onde que estava a permissão do policial para entrar na casa e deflagrar o que a gente viu aqui no vídeo. E lá no conteúdo das provas, tá? Que o policial disse, não, nós conversamos com o dono da casa. Através de denúncias, através de movimentações, a gente foi lá, conversou, e ele permitiu a nossa entrada. Estava lá, no inquérito. E o juiz, por causa da falta de prova do porquê que eles entraram e não tinha a permissão, sem a prova disso, anularam todas as provas que nós estamos vendo aqui. Ou seja, o juiz se apegou a um procedimento policial para safar a cara do traficante. E agora a gente tem que desver aquilo ali. A gente tem que desver. Vocês viram aquilo que vocês viram ali? Uma estufa, ar-condicionado, fios elétricos cheios de gato ali, maconha, a reveria. A gente tem que desver. Porque, segundo a justiça, não aconteceu aquilo ali. Não existiu. Tudo preparado para safar a cara de um safado, de um traficante. que vai vender essas drogas para o filho das pessoas. Então, é desmotivador, né? É desmotivador para o trabalho da polícia. A polícia não pode fazer nada. Não pode arregaçar um traficante. A polícia não pode fazer um flagrante preparado. Isso, para mim, é um absurdo. O policial não pode ir lá simular uma compra de droga para pegar o cara com a boca na boticha, para pegar o otário e prender o cara em flagrante. A polícia não pode fazer. Que absurdo. Como se isso fosse motivar alguém a vender o que não... fazer o que não faria, se não fosse alguém lá motivando. motivando. Não dá para entender o porquê que não se pode fazer isso. Daria para pegar uma peca desses caras. Mas a polícia não pode preparar um flagrante de alguma coisa que o cara faz corriqueiramente. É um absurdo o que acontece no nosso Brasil. Ali em São José, nós estamos tendo um problema com os craquentos ali. E sempre tem gente para defender tudo, né? Tem gente para defender essa escória aí. Está lá, o pessoal na rua, metendo terror. Comunidade em desespero. Já teve audiência pública aqui, não pode fazer nada com os caras. A única solução viável é passar a polícia lá, um camburão, atoxar todo mundo dentro, levar preso. Não tem outra solução. E pode fazer? Não. Então, os caras vão ficar lá na rua, lá na rua, fazendo o que estão fazendo, aterrorizando a comunidade. E não tem o que fazer. Porque tudo é feito para livrar a cara de traficante e livrar a cara de usuário de droga. E está ficando cada vez mais descarado. Quem aqui não já andou num parque, na beira da praia, e tem que ver um catinguento do maconheiro fumando ali, descarado, com pessoas passando, com seu filho, com a sua família, e os caras fumando maconha ali na cara dura e rindo da cara da sociedade, porque ninguém faz nada com esses caras. E as pessoas estão de saco cheio disso. Por isso eu fiz um PL 475 2021, que visa ao menos multar esses caras. Para quem estiver portando, consumindo droga em locais públicos, que pague uma multa. Vai resolver o problema das drogas? Não, não vai. Lógico que não vai. Infelizmente. Mas nós temos que usar os meios aqui legislativos para tentar coibir alguma coisa. Igual o meu projeto de exame toxicológico, que não anda aqui por causa de petista que não bota para frente. Nosso projeto de exame toxicológico para universitários, que também é outro anto de droga. Infelizmente, em Malta, e na Europa, lá, onde agora acabaram, infelizmente, até, permitindo o uso, a plantação de maconha para consumo, até uma certa quantidade, mesmo lá, a pessoa pega, se for pego com a droga em ambiente público, leva multa. No país onde é possível tu plantar em casa. Então, lá também. Se a pessoa for pego na rua, em um ambiente público, com essa droga, que ele pode plantar em casa, ele vai receber uma multa. Até lá tem a multa. Então, deve ajudar em alguma coisa. vamos aprovar nosso projeto aqui e dar um pouquinho mais de tranquilidade para as pessoas que têm que passar na rua e ficar vendo esses arrombados fumando maconha na cara da sociedade, usando droga na cara da sociedade. Do pai de família, da mãe de família que sai para passear no parque, na praia, tem que se reparar com esses catinguentos aí. Deputado Lima, uma parte. Parabéns, deputado Jesse Lopes. O combate à droga, ele tem que ser ostensivo, permanente, ele tem que ser incisivo. até porque nós viemos num país onde a gente tem a mais, nós sempre tivemos a mais clara certeza e eu acredito que dentro em breve será comprovado, através do depoimento de Hugo Armando Carvajal, que a política no Brasil durante muito tempo foi financiada pelo narcotráfico. Por isso, dessa benevolência com quem vende drogas, com quem usa drogas, então essa si é aquele que financia e que vai ditar, que vai dar o ditame de como as coisas devem acontecer no país. Vai ser muito dura essa nossa batalha, que bom que nessa batalha tem guerreiros como vossa excelência, que é um cara aguerrido, forte mesmo, de depoimentos muito assertivos e muito fortes mesmo. Nós podemos, sim, ter essa sensação e ter essa certeza de que a guerra vai ser dura daqui para frente, mas que nós não vamos esmorecer um segundo. Só que a gente tem que começar a ver de onde veio para onde vai isso. A benevolência está nisso. Ditadores cocaineiros financiaram campanhas no Brasil, então não é à toa que o país está aparelhado por quem defende essa prática. Obrigado. Muito bom, deputado. É muito bom ter deputados nessa casa que têm experiência do trabalho nessa área na ponta, têm conhecimento para poder trazer para a casa também a sua experiência e a gente poder ajudar a sociedade no combate a essas tranqueiras aí chamada droga. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado escrito, deputado Maurício Cudillac. Deputado, V. Exª, será dez minutos. Pois não, deputado... Ok. Está escrito na sequência. Obrigado, deputado presidente, colega, deputado Berlanda. A bancada do PL está 100% presente na casa. É importante. Queria aproveitar para registrar, nós recebemos hoje pela manhã o prefeito em exercício, município de Trombudo Central, nosso amigo Hermelino Prada e também o David, diretor da Fundação Cultural. Recebi, inclusive, um livro sobre a história de todos e a de cada um, de Trombudo Central, do escritor aí, o Saulo Adame. Então, recebi da parte do Magrão o livro. Vou fazer a leitura, conhecer um pouco mais da história de Santa Catarina e conhecer a história dos colonizadores de Trombudo Central e da região. Então, agradeço ao prefeito Hermelino Prada de Trombudo Central pela visita e o Prada que é nosso amigo, ele mora lá próximo ao BR-470 e eu brinco com ele que cada vez que eu passo na BR lá dou uma buzinada. Lá muita gente deve buzinar, mas, igual, eu quando passo aqui dou um alô para o amigo. Inclusive, trouxeram a proposta, um projeto que estamos apoiando para o município de Trombudo Central, que é a nova sede da Polícia Militar. Então, trouxe a documentação, o projeto, já estamos ajudando a viabilizar os recursos para a construção da nova sede Trombudo Central, que é uma comarca importante do nosso Alto Vale e que merece a nossa atenção. Também queria registrar a visita da Vânia Garbim Baldeceira, que é a secretária de Assistência Social de São Lourenço Oeste. Através dela mandaram o nosso abraço à população, aos nossos amigos lá do município de São Lourenço Oeste. O prefeito de Maravilha esteve ali e outras lideranças. Semana passada, nós recebemos também a vereadora Simone Lerner do município de São João do Oeste. Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Oeste, Itapiranga, Tunápolis, e nos trouxe várias demandas das categorias da agricultura. Falamos sobre a questão do desenvolvimento econômico, do potencial econômico da região, a questão dos produtores de leite, o município de Itapiranga, no nosso extremo oeste, onde queremos fazer a ponte com o Rio Grande do Sul, precisa fazer, conversamos hoje sobre esse assunto com o secretário de Infra, Tiago Vieira, e precisa ser definido o local, fazer o projeto, se fala numa barragem, a população de todos os municípios é contra aquela barragem, nós estamos já com outras possibilidades energéticas, principalmente a energia eólica, e nós não precisamos fazer barragens em certos pontos, como é o caso do Rio Uruguai, na divisa com o Rio Grande do Sul, lá em Itapiranga, que vai trazer sérios danos ambientais para toda a região. Então, é muito importante que a gente tenha esse, essa atenção, essa preocupação, e que a bancada do oeste, os deputados do oeste, tem com essa questão. então, tem que fazer a ponta, a ponta é importante para desenvolver aquela região, para cortar para o caminho, para ligar com o Rio Grande do Sul. Então, falava dos produtores de leite, de Itapiranga, que são em torno de 550 produtores, são 550 indústrias, empreendimentos, em cada propriedade, é muito grande. São aproximadamente 70 milhões de litros que são produzidos por ano no município. O município de São João do Oeste tem em torno de 400 produtores e que chegam a próximo a 62 milhões de litros de leite. Então, quando nós vamos com facilidade pegar um litro de leite no mercado, nós não sabemos o trabalho que foi feito daquele produtor, daquela propriedade, daquela família, até durante a madrugada, duas, três vezes por dia, fazer a ordenha, coletar o leite, transportar a indústria, preparar o leite para que ele esteja para a população. E o terceiro município daquela supervisão do sindicato é o de Tunápolis. Tunápolis tem em torno de 430 produtores de leite e com uma produção aproximada de 42 milhões de litros por ano. Então, vê que nós temos aqui em três municípios do extremo oeste uma produção de aproximadamente 200 milhões de litros de leite por ano. É muita produção, é muito desenvolvimento e por isso se luta por qualidade de vida, por estradas e infraestrutura em condição, por se ter como fazer esse transporte, pelo preço justo da questão do leite. Agora, já vem a preocupação com o clima, esperar mais chuva, já estamos, como todos os anos, enfrentando mais uma estiagem, principalmente na região oeste. Eu lembro o ano passado, às vezes a gente falava de estiagem aqui na tribuna e ninguém entendia, porque a gente saía daqui, ia até Curitiba, nos Campos Novos, Lages, estávamos com chuva aparentemente normal, não estávamos com estiagem e dali para cima, para o oeste do Estado, infelizmente, nós enfrentávamos uma estiagem, deputado Berlano, que era, não dava para entender, metade do Estado com chuvas regulares e metade do Estado com uma estiagem muito forte. Então, é uma, são questões que a gente tem que levantar e que tem que debater para que a população conheça efetivamente as dificuldades que o agricultor enfrenta do apoio que precisa. Nós vemos aqui os 30 municípios com maior produção de leite, começamos com Concórdia, Palmito, São Lourenço, Guaraciaba, Anchieta, Abelardo Luz, Coronel Freitas, São João do Oeste, Itapiranga, Quilombo, Seara, Cunhaporã, Mondaí, São José do Cedo, todos os municípios localizados no extremo oeste, a grande maioria aqui, e que precisam de uma atenção da Secretaria da Agricultura, principalmente nessa questão da estiagem, das dificuldades que estão enfrentando nesse momento. O movimento econômico de São João do Oeste cresce e alcança a cifra superior a 351 milhões. É muito trabalho, é muita luta, é muito suor, é dedicação das famílias. estar lá a uma hora da manhã fazendo a ordenha, preparando o leite, porque logo chega o caminhão para fazer o transporte, são três, quatro ordenhas durante o dia para fazer com que Santa Catarina tenha hoje o destaque econômico que merece. Então, queria fazer esse registro em nome da vereadora Simone Lerner de São João do Oeste, presidente dos sindicatos trabalhadores rurais, e que precisamos, sim, ajudar a produção agrícola e leiteira de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. Próximo deputado escrito, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência será dez minutos, deputado. senhor presidente, muito boa tarde, demais deputados, muito boa tarde. Hoje, mais leve, vindo à tribuna, a gente sempre tem uns discursos um pouco mais pesados, mais contundentes, mas hoje motivo de alegria de estar aqui hoje com cada um de vocês, que sempre estão presentes aqui na casa, nos acompanhando aqui. Motivo de realmente levar a sério esse nosso compromisso que nós assumimos, de com muita alegria, muita galhardia, muito denodo, levantarmos, levantarmos a gente, levantarmos a nossa bandeira, de mostrar o quanto nós estamos felizes em cumprir nossa missão, que é realmente a missão de quebrar o establishment. É uma missão de combater a tirania, uma missão de combater o bem, e mais feliz ainda, nós ficamos de saber que nós não estamos sozinhos. trouxe algumas imagens dessa semana e dessas semanas que antecederam a esse dia de hoje, para poder mostrar um pouquinho do que anda acontecendo aqui no sul do Brasil. Primeira imagenzinha nossa ali. Isso foi em Francisco Beltrão, uma palestra sobre direita, sobre conservadorismo. Nós tivemos lá a alegria de estar presente lá nessa cidade do Paraná. Próxima imagem, por gentileza, aí com o Paulo, um grande conservador da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, coordenando movimentos de direita lá, foi responsável por uma batalha muito grande. A Câmara de Vereadores não queriam liberar a construção de uma van naquela cidade, aí com o nosso amigo Luciano Hang, esteve lá, defendeu, acabou por ser construída. Teve um projeto muito lindo de recuperar cavalos, ainda que estava sendo utilizado do trabalho dentro do perímetro urbano. Um conservador, um homem de direita, nos recebeu muito bem lá. Onde tivemos também tivemos a oportunidade de nos reunir com pessoas de movimentos conservadores e movimentos de direita. Próxima imagem, por gentileza, na cidade de Barra do Sul. Também nos reunimos lá, fizemos uma palestra, conseguimos nos reunir com as pessoas, lá em Balneário Barra do Sul, terra do nosso amigo Joanes, está ali nos acompanhando ali. Muita felicidade de estar junto com esses brasileiros de verdade, que não estão deixando o nosso ímpeto diminuir nem um minuto durante esses últimos três anos. Estar cada vez mais forte lá em Barra do Sul foi muito bonito também. Temos outros registros do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas estou dando ênfase aqui a uma cidade catarinense, escolhi Barra do Sul justamente pela beleza que foi esse movimento. Araquari, isso aí, a foto é de Garuva, está escrito Araquari ali, mas ali é Garuva também com o Brasil, foi semana passada lá, mas também tivemos uma reunião Araquari, isso foi lá em Garuva. E eu quero que vocês olhem bem assim e prestem atenção, obrigado, de como é bonito esses movimentos de direita, deputado Felipe Estevam. Enquanto outras pessoas, para poder fazer uma reunião partidária, comemoram por ter colocado por partido 100 pessoas, 40 pessoas em uma sala, e às vezes tem que pagar a passagem, dar o ônibus, dar a janta. Não, o povo de direita vai lá, ainda paga do bolso ainda, faz festa, comemora, participa, divulga. Por quê? Porque eles sabem que o nosso compromisso é muito maior. É realmente de destruir esse sistema que está instalado nesse país, essa máquina chamada corrupção que não para de funcionar um segundo de fazer fumaça, realmente quebrar o established, essa é a nossa verdadeira motivação. e entre motivações, eu gosto de dizer que eu coloco a minha vida às mãos de Deus durante todo o tempo. E ontem, na saída aqui do plenário, ali no estacionamento, encontrei com o deputado Ivan Nates, e ele falou assim, Lima, vamos sair, vamos jantar com alguns amigos meus, e aquilo, eu de pronto atendi, por quê? Porque quando um amigo chama a gente, isso é um presente que a gente recebe, isso é um presente mesmo que a gente recebe, e o presente foi muito maior do que eu imaginava. Tem um videozinho curtinho ali, gostaria que colocasse o videozinho. Então, o nosso dinosaurio. E aí E aí Amém. 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 e trazendo essas pessoas, o jovem deputado Bruno. Em 2018, nós quebramos a espinha dorsal da fera e nós temos aqui um compromisso de, em 2022, arrancar o coração dela. Nós começamos nesse processo em 2018. Em 2022, nós vamos sair com o coração da fera na nossa mão. Essa é uma certeza, que aquela pequena onda que ela começou, se transformou numa grande onda que atropelou em 2018, para desespero de alguns. Em 2022, ela vai ser um tsunami. Ela vai nos ajudar nessa missão de transformar um Brasil mais justo, um Brasil que nos dê orgulho de ler o seu nome nos noticiários. Essa é a nossa vontade, principalmente também uma Santa Catarina, que a gente abre o jornal e nos encha de orgulho. Uma Santa Catarina, onde cada um dos parlamentares aqui dentro, que venha movido por um único espírito mesmo, que é de destruir. Pois não, deputado Ivanates? Primeiro, eu quero agradecer a V. Exª pela manifestação, pela noite agradável que tivemos ontem, lá no Balneário Pissarras. Mandar um abraço para a galera toda lá, que recebeu a gente com burrito filé duplo. De igreja. De igreja. E também com música de primeira, música tradicional, que resgata de verdade a nossa história açoriana. Mas eu queria dizer também o seguinte, eu falei hoje na Rádio Jovem Pan da alegria que os catarinenses tiveram de ter eleito aqui cerca de 10, 15 jovens deputados. Porque se olhar esses últimos três anos, aqui no Parlamento, os grandes debates foram travados por esses 10 ou 15 jovens deputados que chegaram aqui. Todas as pautas de protagonismo na Assembleia Legislativa tiveram a participação dos jovens deputados, os deputados que estavam deputando, chegando pela primeira vez. Então, isso mostra quanto o povo de Santa Catarina contribuiu para o engrandecimento político catarinense. A galera que chegou, como V. Exª, como deputado Bruno, deputado Felipe, deputado Gerri, todos nós, jovens deputados, deputada Paulinha, todos que chegamos aqui, deputado Mioto, nós somos protagonistas de todos os grandes debates que aconteceram aqui, deputado Berlanda também, pelo primeiro, nós somos protagonistas de todos os grandes debates que aconteceram aqui no Parlamento. Isso mostra como a gente tem que oxigenar as nossas ideias e oxigenar a participação política. Obrigado, deputado Lima. Eu que agradeço. Um minuto, deputado. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês me estendem aqui. Lógico, né? Fomos protagonistas, sim. Estamos aprendendo a cada dia. E esse aprendizado, ele nos faz crescer, né? E quero ser bem sincero e feliz em dizer que aprendo muito com os mais... com aqueles que também estão em primeira viagem aqui, porque a gente é movido por energia, mas colhemos também a experiência dos mais experientes, que demonstram um excelente trabalho que está sendo feito por Santa Catarina e mostra a importância dessa casa aqui. E devido a essa importância, que sim, nós temos que valorizar a nossa presença aqui com esses debates, discutindo ideias, porque senão a gente perde o sentido de estar aqui. Então, vou encerrar por aqui, presidente, e mais uma vez agradecê-los, tá? Pela boa companhia que nós estamos tendo esse ano aqui com cada um de vocês, desde o mais moderno até o mais antigo, deputado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sergento Lima. Quero comunicar à deputada Paulinha e ao deputado Ivan Nats que farão uso da palavra depois da hora do dia. Estão, neste momento, presidente, consultando, suspendo a sessão. Está suspensa a sessão. Logo iniciaremos a ordem do dia. Presidente, a ordem, isso, quer dizer? A ordem é agora, né? Pois não, deputado Bruno. Então, só para lhes dar uma boa tarde, presidente, dizer que o senhor conduz muito bem essa parte inicial sempre aqui e lhe agradecer. Agora é cheio a bola, né? Obrigado, deputado Bruno. Ei, coisa de louco. Está suspensa a sessão. Presidente, antes de suspender, presidente, presidente Perlanda, suspendeu, mas eu gostaria, presidente, de fazer um registro. Bora, deputado Ismael. Obrigado. Está nessa casa aqui a comunidade escolar do Barão do Rio Branco, de Uruçanga, que veio aqui receber a sua moção de congratulação pelos 80 anos de fundação, de caminhada. E é interessante, deputado presidente Nadal, que dois deputados que já passaram por essa casa são egressos dessa escola, a Escola Barão do Rio Branco, lá de Uruçanga. Por isso, os nossos aplausos e o nosso reconhecimento ao trabalho desse educandário no sul do Estado. Está suspenso? Está suspenso, mas é uma honra ouvir a Vossa Excelência. Não, porque tem a... Está suspenso até que hora, senhor presidente? Está suspenso até que hora? Por cinco minutos. Porque estava escrito, daí eu poderia usar, se não tivesse suspenso. Vossa Excelência está com a palavra, então. Fique à vontade, já que nós estamos com a transmissão simultânea. Vossa Excelência pode usar a palavra. Senhores deputados, senhoras deputadas, ontem, né, foi feita uma festa no Palácio do Governo, lá no Centro Administrativo. Teve gente que trouxe ônibus da sua cidade para acompanhar o tal do Plano Mil, do Governo do Estado. Teve gente que fez reunião com o prefeito municipal, perguntava, quanto tu quer de dinheiro que eu vou te passar? E ontem foi a grande fotografia, lá no Centro Administrativo, do lançamento do Plano Mil. O plano que o governo trata de municipalista, que, de verdade, é o sonho de todo mundo, né, ter o governo municipalista. E os prefeitos foram ao Centro Administrativo, alguns movidos por caravana de ônibus, como eu disse, uma festa de promessas que foi apresentada ontem pelo Governo do Estado. E a manchete de hoje de manhã era essa aí, né, que vou mostrar para vocês, certamente todos viram, a manchete dos jornais. Plano Mil, 7,3 bilhões para 50 municípios catarinenses, algo em torno de 48, 50 municípios catarinenses. Segundo o Plano Mil, cada uma das cidades, das 50 cidades, vai receber mil reais por habitantes. Isso significa que cidade, por exemplo, como Florianópolis, o governo, o governo promete entregar cerca de 517 milhões de reais. Para Joinville, com 600 mil habitantes, o governo promete entregar 600 milhões de reais. só nesses dois municípios já são 1,1 bi, só em dois municípios. Lages, por exemplo, o governo promete entregar 157 milhões. E Blumenau, algo em torno de 250 milhões. Itajaí, a grande cidade de Itajaí, o governo promete entregar a obra para construir uma grande avenida. E assim, foi a festa ontem. A festa ontem. Todo mundo foi lá, os prefeitos fizeram a sua parte e fazem bem, que prefeito tem que estar pedindo dinheiro mesmo, tem que estar acreditando, os prefeitos estão certos. Mais 7, a promessa de entregar 7,3 bi. Mas isso, deputado Lima, não é PIX, não é, ó, PIX. Não, tem que apresentar projeto, tem que estar no orçamento, está dividido em quatro anos. Sabe o que significa quatro anos? Significa que o tal do plano 1.000 é para o governo futuro pagar. Por quê? Porque no ano que vem, ano eleitoral, apresentação de projetos, apresentação apresentação dos procedimentos que toda a gente, todo mundo sabe que precisa fazer para captar o recurso. E aí, ano que vem, ano eleitoral, não pode assinar convênio, transfere o tal do plano 1.000 para 2023. Só que 2023 não será o atual governo que estará governando Santa Catarina. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão batendo panela do mingau, o mingau na panela, com a farinha dos outros, com a farinha dos outros. Isso aí é um negócio que os prefeitos têm que prestar atenção. Fazem churrasco na casa de deputado, o deputado distribui dinheiro. Pega 12 milhões para ti, pega 15 milhões para você, o que você quer de obra? Toma 40 milhões para ti. Mas como? Que coisa fácil governar. Que facilidade governar. o que acontece? O plano 1.000 é uma ótima ideia, só que só vai ser cumprida pelo próximo governador, se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, porque, senhores deputados, eu venho dizendo isso aqui, nós desvemos uma hiper arrecadação, resultado de alguns fatores que são destaque. Primeiro, a substituição do pagamento com a dívida da União, que levava 20% do nosso orçamento, vai voltar em janeiro. A ausência de cirurgias eletivas, não se fez nenhuma cirurgia eletiva nesse governo, nenhuma cirurgia eletiva foi feita nesse governo. O resultado disso, nós temos mais de 100 mil pessoas aguardando uma cirurgia eletiva. As estradas de Santa Catarina estão uma vergonha. o Vale do Itajaí, o Alto Vale do Itajaí é uma vergonha. As estradas do Alto Vale do Itajaí e da região do Vale do Itajaí. A Ivo Silveira entre Brusque e Navegantes está totalmente impraticável. E assim é por Major Gessino, assim é aqui em Canelinha, assim é no sul do estado. As rodovias não receberam nenhuma espécie de manutenção, não gastaram nada com rodovia, não gastaram nada com cirurgia eletiva. 100 mil pessoas na fila, dentre delas 5 mil crianças estão na fila para fazer cirurgia, que não fizeram. Não tem obra do governo do estado em lugar nenhum de Santa Catarina. Isso tudo deixou o cofre do estado entupido. Outro fator importante, esse estado produz proteína, produz carne, produz alimento. Durante o processo de pandemia, as pessoas ficaram em casa, consumiram muito alimento. A Europa consumiu muito alimento, a Ásia, e nós exportamos muito, mas a pandemia já acabou, os índices de venda e exportação já diminuíram. Isso significa diminuição da arrecadação. Outro fator importante que abarrota os cofres do estado é o custo de combustíveis. Os custos de combustíveis para cada 300 reais que você abastece no posto de gasolina, 98 reais vai para o governo, 100 reais praticamente, praticamente um terço é imposto. Isso vai para o cofre do governo, fez com que o reajuste do combustível que dobrou de preço nos últimos dois anos, colocou 1,4 bi no cofre do estado. Mas isso vai perdurar até quando? Mas isso vai perdurar até quando? Que o superávit orçamentário vai sobreviver. Então, eu fico assustado, eu fico olhando aquelas caravanas de ônibus, camarão, festa de camarão para prefeito, quanto tu quer de dinheiro, distribuição do show do milhão, aí tem que apresentar projeto, aí tem que ter três anos para entregar o dinheiro, aí é isso, aí é aquilo, se não tiver esse pico orçamentário, eu quero ver como é que vai valer. Então, essa história do mil é muito bonita, muito bacana, mas eu queria alertar os prefeitos municipais, levantem suas orelhas, levantem suas orelhas, porque a situação não é tão tranquila como se vende. Deputado Bruno Souza. Parabéns, deputado Ivanates, pelo tema trazido, me preocupou muito a cena que eu vi ontem, porque eu me lembrei e me preocupo os mesmos fatores que preocupam, o senhor me preocupa também, será que o governo tem recurso para isso mesmo? Será que existe esse dinheiro? Ele está em algum lugar? Eu lembrei de um conto infantil muito conhecido, Peter Pan, onde os meninos da Terra do Nunca não tinham comidas e aí imaginavam comida na hora do banquete e ficavam imaginando aquele belo banquete, se fartavam de imaginação. Eu só espero que ontem não tenha sido um belo banquete na Terra do Nunca, onde os prefeitos, pela necessidade das obras, imaginaram que existem projetos, que existem dinheiro e o governo, pelas necessidades dele, imagina que pode fazer, imagina que tenha dinheiro e todo mundo, no final, fica sem nada. Pois é, essa é a nossa preocupação, deputado Bruno, a preocupação que os prefeitos estejam sendo usados nesse processo. Os prefeitos já estão se considerando sendo usados nesse processo do Plano Mil. e os dados que nós temos são de que verdadeiramente eles estão sendo usados. Porque durante essa história de Santa Catarina, nunca se teve capacidade de botar lá na Joinville do deputado Lima 600 milhões de reais e nem vai ter. E nem vai ter. Então, a nossa preocupação fica aqui registrada para que amanhã depois a gente possa resgatar esse discurso e mostrar que, infelizmente, os prefeitos catarinenses foram enganados com o tal do Plano Mil. Obrigado, Sr. Presidente. Fim das breves comunicações. Passamos à ordem do dia. Peço à assessoria que abra o painel para que possamos fazer verificação de quórum. Registo com alegria a presença na Câmara dos vereadores mirins do município de Itapiranga. Sejam todos bem-vindos, acompanhados de assessores e do presidente da Câmara. Recebi teu áudio ali, agradecício. Isso aqui, como é que é? Esse negócio dos procuradores. Isso aqui é tranquilo, né? Câmara de conciliação. Sim. Mas... Criação do cargo, sim. E esse aqui, não, né? Criação de cargo, não. Não? Não. Havendo o quórum, passamos à deliberação das matérias que estão na ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 39.5 de 2021. Autor, deputada Paulinha, altera o anexo primeiro da lei 17.335 de 2017 que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia estadual do automobilismo para seres favoráveis das comissões de constituição e justiça comissão de educação cultura e desporto em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 78.1 de 2019. Autor, deputado Kennedy Nunes institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça, comissão de saúde e comissão de turismo e meio ambiente. em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 105.9 de 2021. Autor, deputado Márcio Machado. O presidente de matéria recebe uma emenda do autor, uma emenda apresentada em plenário, retorna para a comissão de constituição e justiça. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 135.4 de 2021. Autor, deputado Jair Miotto, dispõe sobre a implementação do diploma digital no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências para seres favoráveis das comissões de constituição e justiça, comissão de finanças e tributação e comissão de educação, cultura e desporto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Jair Miotto. Deputado Jair Miotto. Só quero agradecer a esta casa, é um projeto importante, nós estamos já na era digital e esse projeto vem contribuir muito para essa questão no nosso Estado de Santa Catarina. Obrigado a todos, deputados e deputadas pela aprovação por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 145.6, 2020. Autor, deputada Ada Farako de Luca. Institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública ou estado de emergência ocasionado em função da pandemia da Covid-19 no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. A pedido da autora e com a concordância e também o aval do nosso líder do MDB, está sendo retirada de pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 145.6, 2021. Autor, deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre o programa Tímida Defesa de Ação Interdisciplinar com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e o uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Presidente, se me permite. Com a palavra, o autor, deputado Ismael dos Santos. Agradecer a acolhida que teve nas comissões esse projeto. Não cria nenhum custo, nenhuma nova estrutura nas escolas, é apenas para movimentar a comunidade escolar, professores, alunos, funcionários, no sentido de, efetivamente, termos uma cruzada pela pacificação e também de conscientização no que diz respeito ao uso indevido de psicotópico. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 241.5 de 2021, autor, deputado Ricardo Alba. altera o anexo terceiro da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre as instituições de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia do atirador desportivo no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. em discussão. Senhor presidente. Para discutir com a palavra o autor, deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, esse projeto de lei visa instituir o dia 25 de junho como o dia do atirador desportivo em Santa Catarina. E não é apenas uma data, é uma homenagem a todos os atiradores esportivos de Santa Catarina, haja vista que Santa Catarina é referência nessa modalidade esportiva, haja vista a grande quantidade também de clubes de caça e tiro em vários municípios catarinenses, inclusive em Blumenau, em Jaraguá do Sul, em Brusque, em todo o vale do Itajaí, há muitos clubes de caça e tiro, onde a prática do tiro é muito inserida, é muito trabalhada do ponto de vista social, cultural, o tiro faz parte da colonização, é mais do que esporte, é um legado da colonização alemã em Santa Catarina. Então, esse projeto de lei busca dar a visibilidade e o respeito, não só a prática do tiro como uma modalidade esportiva, mas como também uma base cultural catarinense, uma base da tradição catarinense, uma base educacional, que cria também uma base de segurança, haja vista que as pessoas têm o direito de defender a sua própria vida portando uma arma de fogo, mas é, acima de tudo, também dar ênfase, deputados, à base cultural herdada da colonização alemã, que inseriu diversos clubes de caça e tiro por Santa Catarina, onde a modalidade do tiro é muito trabalhada e Santa Catarina é referência. Então, criamos esse projeto de lei aqui na Assembleia, que passou em todas as comissões, criando, instituindo o dia 25 de junho numa referência, numa alusão a um medalhista olímpico, lá do século passado, o Guilherme Paraense, que ganhou o título nesta data, e faz uma alusão, é uma referência a todos os atiradores esportivos de Santa Catarina, que praticam o tiro como atividade esportiva e que levam essa cultura catarinense todos os dias para suas famílias, para a sociedade, mantendo viva a tradição do tiro esportivo em Santa Catarina. Então, gostaria de contar com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Cudillac. Só para benizar o deputado Ricardo Alba aí pelo projeto, e eu quero fazer uma homenagem a um amigo meu, Blumenauense, o Reginaldo Eckler, o Kuk, ele, a família, o Nicolas, a filha, a esposa, todos são praticantes de tiro, já conquistaram vários campeonatos a nível nacional e internacional, e para benizar. Acho que é um esporte, pessoas que adoram a prática desse tipo de esporte têm condições de orgulhar Santa Catarina pelas suas ações. E é um esporte, não é nenhum tipo de outra prática. Então, parabéns pela homenagem, parabéns ao Reginaldo Eckler, meu amigo Kuk, de Blumenau, grande campeonato. Mais 30 segundos, deputados. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao Kuk. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 279.8 de 2020. Autor, deputado, doutor Vicente Caropreso, acrescenta parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da lei 17.694 de 2019, que proíbe a produção de mudas e o plantio de Spatodea campanulata, também conhecida como Spatodea bisnagueira, tulipeira do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta. Incentiva a substituição das existentes com o escopo de permitir o corte de árvores desta espécie exótica. Com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Turismo e Meio Ambiente, em discussão, com a palavra o autor, deputado doutor Vicente Caropreso. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, na realidade, um aperfeiçoamento de uma lei que já existe, aprovada aqui na Assembleia, a lei de origem da deputada Ana Paula Lima, que aprovou a proibição da venda de mudas dessa árvore. O que tem nessa árvore? Uma árvore exótica, proveniente da África e que é letal para inúmeras espécies de abelhas. Então, esse projeto, ele prevê a permissão da erradicação dessa espécie de árvore, que é uma árvore bonita, com flores muito chamativas, de cor vermelha e cor alaranjada, e que tem ocorrido de uma maneira cada vez mais intensa em nossas florestas, principalmente em áreas de preservação. Então, esse projeto prevê e permite a substituição das mudas e o corte dessas árvores para que não interfiram em nosso meio ambiente. Era isso. Peço a aprovação. Senhor presidente. Pode discutir com a palavra o deputado Ivan Ates. Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação que saiu da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e aproveitar a vossa excelência para dizer que a comissão expediu o ofício à presidência para que faça a campanha, que coloque dentro da campanha da Assembleia, principalmente a de televisão e nas mídias sociais, todas as mídias sociais da Assembleia, a fotografia da imagem da planta que se refere ao projeto de lei, para que os catarinenses conheçam qual é a planta e que possam também se identificar com ela, saber se a tem no quintal, se elas efetivamente fazem parte do seu habitat, porque efetivamente essa espécie ela é danosa para abelha sem ferrão. Eu sou criador de abelha sem ferrão, inclusive hoje me inscrevi no curso da Epagre, que a Epagre está promovendo hoje, mas pela convocação de vossa excelência abrir mão de participar do curso, da extraordinária abelha sem ferrão. Então, peço a vossa excelência, em nome da comissão, que a campanha publicitária da Casa mostre a imagem da planta, senhor presidente. Obrigado. A matéria continua em discussão. Esta presidência segue o encaminhamento do deputado Ivan Nath, presidente da comissão, e, na sequência, como é de costume aqui da Casa, as matérias que são aprovadas, elas sempre têm um destaque todo especial por parte da assessoria de imprensa, e não será diferente nesta até para que todo mundo conheça, porque o deputado Ricardo Alba conhece por xixi de macaco o nome da árvore, mas eu, particularmente, não conheço a árvore. A matéria continua em discussão. Presidente, quero parabenizar o doutor Vicente Caropreso, matéria muito importante, tendo em vista que o mel catarinense, ele é mundialmente reconhecido e premiado. Trazer um conhecimento a mais para aqueles que nos acompanham aqui, apesar dos sabores, tem muito conhecimento também, que às vezes a gente discute matérias que são importantes, porque, quando se refere a uma planta exótica, o termo exótico acaba dando por irreconhecível ou não reconhecido. O exótico é aquele que não pertence à nossa fauna, é aquele que não pertence à nossa flora, é aquele ou animal ou planta que não pertence, não é de origem brasileira mesmo. E esse cultivo de plantas que são originárias de outros países, muitas vezes a pessoa, por curiosidade, traz por achar bonito dentro de uma mala, planta aqui e não sabe do impacto que isso vai causar no futuro. Nós temos aqui, desde a nossa lavoura, a maioria das nossas pragas são exóticas, nós temos aí pragas que atacam cilos aqui, que inclusive são da Mauritânia, por quê? Porque alguém chegou à conclusão de que ele queria criar insetos dentro de um cativeiro e mais tarde, por falta de cuidado, isso acabou se disseminando para o Brasil inteiro. Então, parabenizar o senhor mesmo, uma responsabilidade muito grande, o compromisso que nós temos com o nosso agronegócio aqui e o mel é agronegócio, sustenta famílias, gera renda para o Estado, é uma questão cultural também aqui no Estado de Santa Catarina, devido à nossa ascendência ítolo-germânica, que lá na Europa já tinham essa prática já de cuidar dos abelheiros, dos apiários, parabenizar o senhor, matéria muito importante e de relevante interesse para o catarinense. Pode discutir a matéria com a palavra, deputado Padre Pedro Valdicera. Eu gostaria, da mesma forma, enaltecer aqui ao doutor Vicente Caro Preso pela iniciativa do encaminhamento deste projeto de lei que estabelece ali a substituição desta árvore exótica que, infelizmente, ataca frontalmente uma das mais importantes espécies, que é a questão da abelha, seja ela africana ou as nativas, tanto uma como outra, e nós percebemos que foram milhares de colmeias que foram dizimadas pela presença desta abelha na flor desta árvore exótica. Por isso que se tem proibido a proliferação da mesma. Mas não basta. Não basta apenas se proibir isto. Nós temos que colocar um basta, um fim, é degolar, porque ela está matando com quem? Com a abelha que é a responsável pela multiplicação das espécies no planeta. e a abelha desaparecendo, nós, raça humana, somos uma raça em extinção também. E, além disto, poderá existir a ausência do próprio alimento e da multiplicação das espécies. Portanto, o meu reconhecimento, deputado Vicente Caro preso, por esta iniciativa e tens todo o nosso apoio e o apoio de todos os nossos apicultores do Estado, do país e do planeta. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Felipe Sema. Eu quero saudar aqui os vereadores lagunenses que nos dão o prazer de estar nessa casa, a vereadora Deise, a vereadora Nádia e o vereador Gustavo, também eles estão acompanhando ali o Enaldo e o Denner, lideranças ali do nosso município. Fico feliz de mencionar os nobres colegas aqui. Sejam todos bem-vindos. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 339.3 de 2021, autor, deputado Márcio Machado e outros. A Otela Lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir a realização de competições de corridas de cães e abandono de animais domésticos com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, para discutir a matéria com a palavra o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente de nossa casa, deputado Mauro de Nadal, mesmo diretora, os nobres colegas que fazem presente, quem nos assiste nos canais respectivos e, de uma forma muito especial, os protetores ativistas que estão aqui e que estão nos assistindo pela internet. Quero aqui fazer uma ressalta, aqui a vereadora Sol de Navegantes, a Cátia Chubassi, uma gigante na ativista, ativista hoje, não só no Brasil, mas também de forma internacional, a Bárbara Hartmann, uma das gigantes contra a farra do boi, o Alan Guerra, também um ativista fora do comum, a doutora Rosângela, o vereador Márcio Pereira, obrigado pela presença, que veio lá de Camboriú, a Volga, a Rúbia Sodré, sua assessora, enfim, a todos que se fazem presente, não vou citar o nome de cada um, para quem não... Mas com esses nomes citados, espero que vocês sejam bem agraciados. Quero aqui fazer jus, presidente, eu peço meus cinco minutos de prazo regimental também, fazer jus, aqui é o deputado João Amin, que quando nós colhemos a assinatura para retornar, eu não encontrei ele, não vi naquele momento, e na vontade de dar certo as coisas, eu peguei e não colhi a assinatura, deputado João Amin, que votou a favor do projeto, obrigado. Quero cumprimentar aqui também o deputado Ismael, que de uma forma muito respeitosa, que quando acabou não aprovando naquele tempo, e ele também, de forma, de vontade de fazer, estava protocolando um outro projeto, e aí aderiu ao nosso projeto. Quero agradecer a todos os deputados aqui que assinaram junto conosco, e aqueles que não assinaram também, porque o debate se faz assim, através do parlatório. Nós temos hoje um projeto de grande importância para Santa Catarina. Uns dizem que não vale a pena, uns dizem que perda de tempo, mas que cada um tem um olhar, cada um tem um foco para a sociedade. de nós, da causa animal, nós que defendemos esse setor, nós queremos sim que eles sejam respeitados, como os seres sencientes que são, tem emoções, tem sentimentos, e isso nós herdamos deles. Essa prática nevasta começou aqui na América Latina, lá na Argentina, foi proibido, foi para o Uruguai, foi proibido, passou a fronteira, os chamados galgueiros. Galgue é um cachorro de grande impacto, ele corre muito, ele corre mais que o leopardo. E aí, o que fizeram? Utilizam ele para caça ilegal, utilizam ele para corridas ilegais, as corridas são ilegais no motivo que você aposta dinheiro, aposta dinheiro. Então, nesse sentido, quando tem uma aposta, ela é ilegal. E o que nós queremos? Nós queremos que tenha a tipicidade da lei garantida em Santa Catarina com multa. Nós não podemos admitir o que aconteceu em Araranguá. E aqui eu quero ressaltar, presidente, a Cátia Chubassi, que ela é a tutora dos galgos e que, por não ter legislação estadual, o juiz determinou que aqueles cães que estão hoje numa família carinhosa, amorosa, sejam devolvidos para poder, quem sabe, continuarem em corridas clandestinas, continuarem a ser usados, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que por castigo, deputada Ada, de um dos cães, cortaram o rabo dele para mostrar como é que se fazia para os outros. E aí, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma ação civil pública e lá foi proibido. E nós tivemos governador de lá que proibiu por decreto. aqui, infelizmente, nós não tivemos esse olhar ainda do governador, mas eu espero que o líder do governo, que é a deputada Paulinha, que é muito próxima dele, a gente possa sancionar esse projeto segunda-feira, mais tardar terça-feira. Por quê? Porque a gente possa trazer um respaldo para essas mulheres que têm um carinho especial, que lutam pelos animais. muitas vezes nos dizem, você luta por um cachorro e as crianças, eu também luto pelas crianças, eu luto pelas mulheres, pelos idosos, e aí, quando eu uso, eu luto tanto pelos animais e pelas crianças, pelo ser humano, eu me torno um ser integral, um ser completo. E nós precisamos ter com respeito a pachamama, a natureza, que quando ela mostra o seu efeito rebote, é um efeito bem pesado, quando chove, chove muito, contém chuva de granizo e pedras pesadas, quando tem a estiagem, ela mostra o fervor e a luta dela para poder ser respeitada. Ela tem vida na terra. E isso nós precisamos ter esse entendimento. Então, nós precisamos dessa aprovação do projeto e eu peço à vênia dos nobres colegas que a gente possa aprovar o projeto e a gente possa ter uma tutela de quando alguém for fazer uma corrida de cães em Santa Catarina, essa gente seja multada. Porque você utilizar um cão com anabolizantes, você utilizar um cão com drogas, isso é criminoso. Que, infelizmente, e aqui com a máxima data vênia, a promotoria de justiça e ao juiz, que pegaram aqueles galgos que tinham injetado nele anabolizantes, e o IGP, claro, do jeito dele, que não tem aquele monte de gente para poder trabalhar lá, fizeram análise depois de 60 dias, 60 dias, e daí, claro que não encontraram nada, claro que não encontraram nada, mas, no momento, os policiais, por visão, viram aquilo que tinha maus tratos, está nos altos do processo, e hoje, nós temos essa luta gigantesca que nós precisamos estar aprovando para ter a legislação e mostrar, aqui em Santa Catarina, Galgueiro, não, aqui em Santa Catarina vai ter multa para você aprender, a mesma coisa que nós aprovamos aqui, multa para rinha de galo, multa para farrista, multa para quem faz zoofolia, multa para esse tipo de gente, covarde, que pega um bichinho, como pegar um lagartinho, puxar o rabo do lagarto e colocar para os cães dilacerar aquele lagarto, aconteceu aqui em Santa Catarina, e qual que é a nossa grande motivação, é a aplicabilidade da lei, nós precisamos que a lei seja aplicada para servir de exemplo, para mostrar como que se faz uma lei aqui nessa casa e seja punido no bolso, porque se não é punido pela questão da consciência, pelos valores, que seja punido no bolso e vai ser punido com uma multa bem alta para você aprender, e não adianta mandar ofensas no meu Instagram, não adianta me ameaçar no meu Instagram ou ameaçar a Kátia, ameaçar as protetoras que estão com os animais, porque aqui em Santa Catarina nós vamos dizer um basta para a corrida de cães e vai ter multa. Obrigado. Calma, Márcio, Márcio, me concede uma parte? Eu também quero uma parte. É uma evolução que o nosso regimento tem que fazer para quando um projeto de um autor for discutido e votado, o autor deveria estar presente, não tem essa exigência no nosso regimento. E na discussão, você não estava presente, você era o autor, essa discussão não aconteceu. obviamente que se você estivesse presente naquele dia, eu tenho certeza que a votação seria diferente, eu tenho certeza. Você fez menção a duas coisas que eu queria em uma parte seu pontuar. Primeiro, citou diversas pessoas, mas eu também queria citar a Simone Andrade, que é uma lutadora pela causa animal, nossa amiga dos ingleses. E outro, essa violência da rede social também teve violência por parte de quem é contra, de quem é contra a Corrida de Galgo, porque num post botaram dos que se omitiram e misturaram quem votou a favor e quem votou contra. E já quiseram fazer nessa questão da omissão uma junção a mim de não ter assinado o teu projeto. Eu votei a favor do teu projeto da outra vez, vou votar de novo. Agora, quem pega, escreve um texto com dupla interpretação para dar uma outra conotação que é diferente da verdade, também deve ser questionado. A pessoa que escreveu sabe quem foi, é aqui de Florianópolis. Então, eu queria parabenizar essa tua luta por conseguir as assinaturas necessárias para apresentar novamente o projeto, torço para que esse projeto seja aprovado e isso vai ser muito bom para o nosso Estado ou é exemplo do que acontece já em outros estados e em outros países. Parabéns pela sua... Você foi um obstinado em buscar as assinaturas necessárias, principalmente pela repercussão que teve. Parabéns. Obrigado, deputado. Deputado Márcio, por favor, uma parte. Vai utilizar o tempo dela. Só para... Vossa Excelência quer se inscrever para discutir a matéria, deputado? Aí terá cinco minutos, mais cinco. Pode ser. Eu escrevo a Excelência. Só 30 segundos. Pode concluir, deputado. Um minuto para a Vossa Excelência concluir. Obrigado, presidente Márcio de Nadal. Quero então agradecer, deputado João Amin, é de fato isso, sabe? A gente entende e... Mas Deus é tão bom, né? Deus é bom que hoje nós estamos votando e os deputados entenderam, assinaram junto conosco. E eu agradeço aqui, olhando no olho de cada um de vocês aqui, de quem assinou, de quem agregou valor com a gente, para que a gente pudesse estar hoje podendo ter esse momento tão importante e mostrando que Santa Catarina não aceita maus tratos e que vai ter multa para quem pratica esse tipo de atrocidade, levando criança, muitas vezes usando drogas, muitas vezes bebendo, enfim, toda aquela lambança toda que acontece dentro de uma corrida ou aposta de dinheiro. Obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Paulinha. Ué, eu pedi. Senhor presidente, meus colegas, bem, sobre essa matéria, senhor presidente, eu quero dizer para vossas excelências que eu também lamentei muito não estar no plenário no dia em que ela chegou e não pude deixar aqui o meu manifesto em apoio a essa causa. Mas eu realmente acredito que tudo acontece no tempo de Deus. Então, logo, ela foi rejeitada, nós já somamos forças com o deputado Márcio, para que ela fosse reapresentada, haja vista que a única condição de ela chegar novamente ao plenário é se tivesse a força de mais colegas. E o primeiro recado que eu quero deixar aqui para os amigos da causa animal que estão conosco, dentre eles, eu quero destacar também a minha querida amiga Nádia, o Márcio, a Sol, vereadores eleitos pela causa, a nossa querida Kátia que tem sido uma guerreira, no meu ponto de vista uma heroína, o que ela tem suportado e tolerado para proteger esses animais, a Bárbara, a Rô, a Volga, enfim, toda a galera. Eu quero dizer uma coisa para vocês, esta é uma casa coletiva, é uma causa de convencimento coletivo, não é uma causa de voo solo. Todos os projetos relevantes que avançaram aqui nesse parlamento exigiram esse exercício de apresentar um tema que a gente tem mais afinidade a um colega e expor para ele as nossas razões. No meu ponto de vista, que acompanho a causa animal já há largos temas, com muito carinho, com muito envolvimento, com muito amor, eu penso que é inadmissível, é inaceitável, é intolerável que nos tempos contemporâneos se permita qualquer tipo de agressão e violência ao animal. E o que nós temos diferente do Rio Grande do Sul, deputado Márcio, porque tão logo aconteceu a corrida de Araranguá e a Cátia Civil em Apuros e me chegou à situação, eu corri para o governador Moisés atrás de um decreto e no nosso caso era inviável fazer um decreto porque nós temos um avanço em relação ao Rio Grande do Sul. nós temos uma lei que é um código de proteção animal e que para que se proibisse as corridas haveria de ter a tipificação legal, o que corretamente fez o deputado Márcio quando provocou o projeto de lei. O decreto não caberia para este momento. Cabe um decreto do governador para criar o Conselho de Defesa dos Direitos do Animal que a gente está lutando por isso em breve vamos ter novidades nesse sentido mas neste episódio específico da Corrida dos Galgos a gente precisava da força legal. E eu quero aqui deixar o meu gesto de gratidão. Muitas e muitas vezes eu e o deputado Ivan Ates divergimos nessa casa vossas excelências sabem disso. O palco de divergência que se estabeleceu em mim entre o deputado Ivan Ates foi durante todo o exercício de mandato mas em algumas causas nós nos unimos e ele como presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente tão logo o projeto esteve pronto pautou para que ele fosse adiante assim como também pautou o projeto de nossa autoria inspirado do vereador Márcio de Camboriú que promoveu essa lei lá que faz de dezembro uma data especial como o dezembro verde o combate ao abandono dos animais que não está no plenário hoje mas deve chegar amanhã porque teve uma emenda retificativa para melhorar esse projeto. Eu estou fazendo essa menção para dizer presidente que a causa de proteção animal não pode ter barreiras e privilegiados e escolhidos ela tem que ser uma causa de cada um de nós de todos nós ela tem que ser uma dessas causas como é a causa da saúde da criança do idoso como é a causa da infraestrutura da defesa dos municípios nós estamos falando de respeito de dignidade alguém que tem dentro de si o amor divino não pode permitir a espoliação a violência a agressão a um ser vivo seja ele quem quer que for e as corridas gostaria de usar o meu tempo regimental senhor presidente se me permite excelência o tempo regimental deputada para fazer essa manifestação aqui na nossa casa nós vamos finalizar o ano com muitas matérias que vão trazer a questão dos animais para a pauta no projeto de lei senhor presidente de reforma administrativa nós incluímos na nova secretaria de governo que vai ser criada uma emenda discutida com a causa civil que cria a atribuição específica do cuidado com a causa animal para que a partir dali o governo possa legitimamente constituir o conselho de proteção animal e um departamento um órgão para gerir a política pública efetiva da proteção animal que ainda não existe no estado de Santa Catarina e isto não é fruto do meu esforço eu quero deixar claro é fruto do entendimento que o próprio governador e a sua equipe alcançou de que está na hora de nós termos uma política consistente para a proteção animal hoje eu não tenho dúvida alguma do resultado eu não tenho dúvida alguma que nós teremos a matéria e o deputado João Amin foi muito sábio quando falou da ausência do Márcio naquela sessão em que a matéria foi proposta eu não tenho dúvida alguma se nós tivéssemos o privilégio de levantar a nossa voz e contar desses casos eu vou dizer para vocês se vocês assistirem um vídeo de uma corrida de galgos eu acredito que ninguém nesse plenário consegue votar contra esse projeto porque é algo visceralmente agressivo violento e nocivo no que concerne a vida de um animal de um ser vivo é disso que nós estamos falando e eu quero dizer dentre tantas coisas que eu comemoro deputada Ada nos avanços que o parlamento tem trazido para Santa Catarina este é um deles é saber que nós vamos finalizar o ano de 2021 dando um basta na questão das corridas de cães no nosso estado isto não é a nossa cultura não é a nossa prática Santa Catarina não precisa reunir mais crimes no seu histórico nós não somos assim isso não faz parte de nós colocar um basta nisso proteger esses animais que estão sob a guarda da Cátia porque eles são teus e dizer a partir de hoje para estes homens violentos para estes fugitivos da lei para estes agressores que maltratam os animais que eles não tem apenas a Cátia e os protetores eles não tem apenas os nossos vereadores da causa animal eles tem um parlamento catarinense com homens e mulheres fortes e corajosos que assumem essa luta essa bandeira por igual ao lado do deputado Márcio e ao lado de cada um aqui que estende esta como sua bandeira se nós queremos e defendemos um Estado mais íntegro mais justo mais fraterno nós não podemos de modo algum vivê-lo sem a presença do respeito para com os animais agradeço senhor presidente o tempo regimental concedido e encerro a minha fala deputado Márcio assumindo compromisso contigo ladeada do líder do governo para que essa sanção ocorra no menor tempo possível porque já é uma vontade do governador e destaco aqui se não houvesse a exigibilidade de interferência legal esse decreto já tinha sido firmado pelo governo do Estado digo isto porque tratei pessoalmente dessa questão nas reuniões que acompanhei muito obrigada que Deus abençoe o nosso plenário mais uma vez nessa causa tão justa e tão nobre me escreva amém discutir a matéria com a palavra o deputado Jair Mioto presidente dada o avançado da hora abre mão da palavra uma vez que sou um dos coautores do projeto também com a palavra o deputado Fernando Kreling senhor presidente senhores deputados público presente uma das questões que estamos discutindo nesse projeto é que devemos ser justos devemos ser justos esse projeto foi apresentado em agosto desse ano aqui na assembleia infelizmente foi votado foi apresentado em março foi votado aqui no plenário em agosto infelizmente naquele dia o março não pôde estar presente fazer a defesa esse projeto teve várias interpretações e esse projeto não passou aqui no parlamento existem diversas leis aprovadas em santa catarina que são leis tortas são leis aprovadas aqui mas nunca criaram realmente uma viabilidade dizer para as pessoas que chamei o março depois da da votação aqui no plenário expliquei os motivos e falei que esse projeto o março representando iria coassinar e coassinei o projeto agora nós precisamos ser justos maus tratos aos animais não só que também muitos que aqui estão muitos que aqui estão maltrataram severamente muitos parlamentares criando fake news notícias falsas mentiras dizendo que o parlamento catarinense era a favor de maus tratos aos animais o parlamento catarinense era a favor de corrida de cães não existiu nenhum projeto favorável a corrida de cães aqui dentro não passou nenhum projeto se nós éramos coloquei um projeto para ser a favor de corrida de cão não existiu isso aqui dentro mas muitos que aqui estão precisam fazer a meia culpa e dizer que vocês sim criaram fake news nas redes sociais não estou aqui não preciso fazer média com ninguém quem defende a causa animal aqui no parlamento com muita intensidade é o Márcio Machado muita gente tendo a pegar carona mas é o Márcio que defende essa pauta coassinei em respeito e algo que eu defendo bastante uma semana antes desse projeto passar aqui no parlamento criei um projeto foi aprovado aqui do controle populacional de animais domésticos em Santa Catarina algo que não existia no estado extremamente importante para o avanço aqui em Santa Catarina do controle populacional que hoje é inexistente aí uma semana depois cria um fake que a Marlene Fengler Milton Obos o Ismael o Fernando Kreling e mais um monte de deputados aqui são a favor dos maus tratos de animais gente isso é mentira as redes sociais infelizmente estão dando oportunidade para muitas mentiras e vocês precisam ser justos o projeto foi reapresentado readequado Marcios que fique claro foi readequado a partir do momento da readequação esse projeto com certeza eu estou entendendo aqui que ele vai passar tranquilamente agora que isso sirva de exemplo talvez foi um momento como o deputado João Amin falou a Paulinha falou era um momento para ser discutido agora que sirva de exemplo esse não é apenas o único projeto que de alguma forma foi desvirtuado aqui dentro do parlamento vários projetos foram desvirtuados então todas as defensoras todas as ativistas da causa dos animais aqui em Santa Catarina que defendem a causa animal precisam entender que além desse projeto os outros segmentos nós queremos fazer sim o bem e ninguém aqui em sã consciência dentro do parlamento catarinense é a favor de maus tratos dos animais como foi propagado inclusive pela imprensa tá gente só deixando bem claro esse projeto tem meu voto favorável socorro autor agora com Marcio Machado mas não podemos cometer injustiças para discutir a matéria com a palavra o deputado José Lopes presidente eu vou eu vou votar favorável ao projeto mas com algumas ressalvas e com algumas verdades que eu preciso falar o que eu temo é pelo extremismo pode não ser pode não ser o caso dessas pessoas que estão aqui pode não ser o caso mas nós sabemos que existe a vertente dos veganos que não comem carne não comem nada de animal em virtude de achar que isso tudo é exploração animal então são pessoas que um dia vão querer que não se possa mais consumir leite pode anotar aí não vão poder consumir carne não sei se é o mesmo pessoal que está aqui mas existe a vertente eu fui chamado de especista sabe o que é especista eu fiquei na dúvida é como se fosse um racista entre espécie eu sou especista eu cheguei a ser chamado de especista é chega a beirar o ridículo mesmo então assim olha no projeto do 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 machado ele proibia uma corrida que já é proibida mas eu gostei muito do discurso dele ali onde ele admitiu isso é a corrida é proibida beleza não é cultural de fato não é cultural isso não é cultural no Brasil mas outras coisas que esse pessoal um dia não muito tarde vão querer proibir também são coisas culturais então eu temo é pelo pelo extremismo que pode vir aí agora a corrida em si a corrida em si a corrida pode olhar aí como a Paulinha sugeriu olha na internet a corrida em si não é maus tratos não é maltrato pode olhar lá não é maus tratos pode olhar pode olhar na internet que vai ter o que dizem é o seguinte é que em decorrência da corrida as pessoas maltratam o seu cachorro usam botam anabolizante maus tratos só que o maltrato já é crime tem que ser e já é crime então um crime independente se é em decorrência de corrida ou não ela já é crime tem que denunciar e prender quem está fazendo aquilo ali e a questão das drogas tem gente que coloca droga no seu cachorro e nem por isso faz corrida então o problema também não é a corrida em si mas como também não é cultural não tem pessoas que fazem isso inclusive nem sei se de agosto para cá teve corrida legalizada que não teve logicamente porque não é legalizada é clandestino nós estamos combatendo um negócio que já é proibido que já é clandestino então se é clandestino como é que nós vamos controlar isso aí mas sim tem que ter uma fiscalização então é só por conta da inocuidade daquele projeto naquele momento então isso é uma coisa que precisa ser ressaltada quanto a corrida também quero mencionar a questão da multa beleza acho que a multa ela é bem vinda uma coisa que já é proibida se acontecer de forma clandestina a gente multa beleza não tem problema nenhum agora eu também quero um apoio dos deputados no meu projeto que a gente protocolou que gera multa para quem utilizar drogas e portar drogas em ambientes públicos que a gente protocolou semana passada então nós estamos abrindo esse precedente para criar uma multa em cima de algo que já é crime então vou querer também o apoio ao meu PL que foi protocolado na semana passada então nós vamos eu vou apoiar aqui o projeto do deputado Márcio porque sim ela já não existe a corrida não existe ela não é não existe uma regulamentação para a prática da corrida e o maus tratos ele já é crime se tiver denuncie e a multa tudo bem como eu falei não é uma prática cultural aqui em Santa Catarina eu temo pelo extremismo mas também peço o apoio dos deputados lá na frente pelo nosso projeto que cria multas para quem usar e portar drogas em ambientes públicos que tem o mesmo teor das questões de multas para coisas que já é crime obrigado presidente pode curtir a matéria com a palavra o deputado Ada De Luca senhor presidente caros colegas e principalmente o deputado Márcio eu sempre fui contra qualquer tipo de coisa que o racional faça para tiranizar o irracional certo como a torada que era turismo e vetorada eu achava já tem quantos anos e já achava um absurdo a briga de galo rinha estupidamente horrível agora imagina fara do boi agora imagina eu que tenho três cachorros se eu vou aceitar que os meus cachorros ou seja lá o cachorro de quem for faça corrida porque lógico que vão dar anabolizante lógico que vão dar Red Bull essas coisas que o humano toma mas para animal então como eu digo eu não admito tá que o racional venha a ser tiranizado pelo irracional agora eu espero senhores deputados e o próprio deputado Márcio que a lei que passar seja cumprida porque nós temos muitas leis boas no estado de Santa Catarina o problema é que não são cumpridas o problema é que também as pessoas não exigem que a lei seja cumprida entendeu então meu voto é favorável ao Márcio agora eu recebi quero dizer recebi muito zap também como disse o deputado Fernando como se eu fosse contra fosse a favor da corrida de cachorro às vezes as pessoas distorcem as coisas e destroem até a tua imagem ou procuram destruir não podemos politizar partidarizar nada de voto que seja feito aqui dentro Márcio parabéns estarei contigo na votação obrigado senhor presidente a palavra do deputado doutor Vicente caro preso senhor presidente senhoras e senhores deputados vivemos realmente uma tarde diferente parece que o suíço Jung está aqui ajudando a fazer uma verdadeira catarse mas que bom o inconsciente coletivo ele tem que funcionar cada vez mais protegendo os animais com quem a gente convive cada vez mais mas é inacreditável as as situações que vão ocorrendo muitas vezes de maldade e eu digo isso de coração porque eu tenho uma montoeira de bichos tudo de adoção e eu sei como é que é o apego que a gente tem e a dor que a gente sente quando vê uma agressão a animais seja lá qual for para confundir um pouquinho a cabeça e para quem sabe exaltar ainda mais essa catarse que nós estamos passando aqui eu gostaria de ler um trechinho pequenininho mas para botar um pouquinho mais de de né talvez de algum elemento para pensar olhem só o polvo é uma das criaturas marinhas mais enigmáticas e fascinantes esses animais são considerados por biólogos como os invertebrados com o sistema nervoso mais complexo do planeta e um novo estudo científico sugere algo ainda mais surpreendente sobre os polvos eles podem sentir não somente dores físicas mas também emocionais a revelação feita por um cientista fez hoje lembrar um dos documentários mais lindos que eu também vi até hoje é impossível não chorar chama-se My Octopus Teacher traduzido o meu professor polvo que está disponível na Netflix o filme terminando mostra a amizade inacreditável que ocorre entre um mergulhador e fotojornalista e um polvo tenho dito senhor presidente palavra deputado Bruno Souza presidente eu lembro bastante daquele dia em agosto quando nós votamos o projeto até porque estou aqui em todas as sessões e eu lembro que os deputados ficaram um tanto quanto confusos com o que estava sendo votado porque a leitura que vinha das nossas assessorias técnicas era de que as corridas já eram proibidas era o que está no nosso código de defesa dos animais enfim já estava proibida eu lembro que os deputados se olharam aqui mas a proibição de álcool já é proibido e o projeto acabou aqui sendo sendo rejeitado o deputado Márcio não estava no dia para defender o projeto e o projeto acabou sendo rejeitado após isso nas redes sociais teve muita mobilização e para todos que vinham questionar o porquê do voto eu comecei a questionar será que a gente perdeu alguma coisa nesse processo está tendo algum ruído aí comecei a pedir para cada um deles mas é proibir corrida de cães então me mandem por favor qualquer corrida de cães que tenha sido autorizada pelo governo pelo estado alguma corrida que aconteceu legalizada e ninguém mandava ninguém mandava aí eu comecei a entender que existia um grande ruído aí corridas de cães já são proibidas tanto é assim que ninguém consegue mandar para mim conseguiu mandar nenhum evento nenhuma corrida de cães que tinha sido feita com autorização pública não é por reclandestino fui falar com algumas ONGs algumas entidades dos animais porque sou curioso e daí aí sim comecei a entender melhor o que estava acontecendo e que não foi defendido antes da maneira apropriada as entidades me falaram que sim corrida de cães já são clandestinas não se trata se aqui de uma proibição daquilo que já é proibido até porque um deputado estadual não poderia fazer isso mas se trata de querer uma multa adicional aquilo que já é proibido bom aí muda de figura então o que se busca não é proibir a corrida de cães mas é estimular é estipular uma multa para aquilo que já é proibido por lei federal e estadual tanto é assim que não existem corridas legalizadas eu nunca eu pesquisei muito e não encontrei nenhuma corrida que tenha acontecido em Santa Catarina com autorização pública nenhum evento não há esse evento ninguém vai encontrar isso porque as corridas são clandestinas e foi isso justamente que as entidades confirmaram e hoje o deputado é deputado autor defendeu aí sim corretamente o que ele busca é estipular uma multa adicional para a pena que já existe para quem sim fizer esse tipo de maus tratos então o que se busca aqui é estipular uma multa para aquilo que já é proibido então que se faça justiça também aos deputados que aquele dia estavam aqui e que eu tenho certeza nenhum tem como hobby aqui maltratar animal porque ninguém aqui tem esse tipo de vício ninguém aqui tem esse tipo de insanidade mas que se faça aqui uma justiça o que se tratava naquele dia com a ausência do autor era discutir um projeto que estava ali estipulado com uma proibição do que já era proibido e aí sim se fosse isso a correta técnica legislativa te obriga a rejeitar esse tipo de projeto se é uma proibição de algo que já é proibido você não aprova você não a correta técnica legislativa manda o deputado o parlamentar ser correto aquilo que é redundante e foi justamente o que aconteceu hoje com a presença do autor e feita a defesa apropriada que é multa aquilo que já é proibido esse projeto deve passar aqui tranquilamente com a palavra o deputado Neldi Sareta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses apenas para reafirmar como já fiz na votação anterior já votei favoravelmente naquele dia acho que é importante realmente que se crie um regramento para proibir essa prática e portanto reafirmando também o voto que já dei naquela ocasião novamente favorável ao projeto obrigado senhor presidente não havendo mais quem queira discutir para encaminhamento devoto com a palavra o autor deputado Márcio Machado obrigado presidente é só para com a máxima data venda ao deputado Bruno que nos bastidores estava comentando que não existia eu acabei me embaralhando a minha cabeça que de fato corrida de cães no Brasil não é proibido porque não tem lei que tutela isto tem uma lei tramitando em 2019 lá na câmara dos deputados tanto que o juiz liberou os galgos de novo para os algozes porque não tem lei que proíba porque não conseguiu tipificar a lei os galgos nos maus tratos existe maus tratos sim deputado Bruno existe maus tratos sim só que naquele momento não foi configurado porque depois de 60 dias o IGP não conseguiu identificar nenhuma substância lesiva como drogas ou outro tipo de algo do gênero e daí o deputado Bruno coloca assim não peraí me traga um só exemplo vou trazer a prefeitura de Bagé anunciou investimento de 250 mil reais na construção de um salão para criadores da raça apesar do prefeito ter alegado que a obra era para a comunidade há anos o local abriga uma pista de corridas utilizadas nos finais de semana para criadores de galgo por isso que no Rio Grande do Sul foi proibido porque quando aconteceu uma corrida de galgo o cidadão que era dono do animal que trata ele como uma coisa pegou o rabo do animal e cortou cortou o rabo do animal e aí o Ministério Público acionou uma ação civil pública que a Assembleia acionou um projeto então o Brasil não é proibido a corrida de galgos por isso que nós apresentamos esse projeto de lei para que? para multar para multar aconteceu corrida multa tirando a polícia militar os bombeiros que quando fazem alguma atividade para treinar o cão por isso que eu quero deixar bem claro aqui para os nobres colegas não vai ter problema para quem treina o animal para buscar drogas enfim toda aquela situação obrigado eu fui citado presidente então eu posso ser excelente você tem direito a réplica deputado Bruno para encaminhamento de voto também na verdade é réplica encaminhamento de voto eu nem vou utilizar se a discussão se findar aqui mas o deputado Autor admitiu aqui na nossa frente no lado do deputado Gessé no lado dos deputados aqui todo que de fato corridas de cães são ilegais no Brasil agora no microfone ele muda ele muda muda a opinião dele então vamos deixar claro aqui projeto de lei em tramitação no Congresso tem 10 mil literalmente 10 mil de tramitação lá projeto de lei não é lei não é verdade e corridas de cães são proibidas sim o deputado pode muito bem sair dessa votação como aquele deputado que propôs encampou a luta para estipular multa e endurecer a penalidade para quem fizer uma atividade proibida mas ele não vai sair dessa votação aqui como aquele que proibiu corrida de cães porque isso já é proibido só isso só queria responder presidente eu espero que o debate termine aqui hoje tem que ser um dia festivo para o deputado que vai aprovar o projeto aqui por eu acho que unanimidade enfim e é isso presidente em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram colocar no painel por gentileza só para a gente unanimidade deputado não tem nenhum voto contrário vossa excelência está de parabéns pela articulação aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 348.4 de 2021 autor deputado padre pedro baldeceira altera os artigos primeiro e segundo da lei 11.074 de 1999 que institui o depósito legal de obras impressas junto a biblioteca pública do estado de santa catarina para garantir que versões digitais sejam remetidas ao acervo da hemeroteca digital catarinense com pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça comissão de finanças e tributação e comissão de educação cultura e desporto em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por maioria discussão e votação em turno único do projeto de lei 350.9 de 2021 autor deputado Milton Obos e Jerry Comper reconhece o oratório da Nossa Senhora das Graças situado no município de Laurentino como ponto turístico religioso do estado de santa catarina com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça e comissão de turismo e meio ambiente em discussão com a palavra um dos autores deputado Milton Alves senhor presidente só aproveitar para convidar todos os deputados quando passarem pelo alto vale pela nossa Laurentia deputado Berlanda a terra do queijo conhecer esse santuário realmente é muito bonito e espero a aprovação dos nobres colegas deputados e deputadas para que isso faça parte do nosso roteiro turístico religioso do estado de santa catarina muito obrigado senhor presidente senhor presidente deputado jerry comper autor do projeto também junto com o deputado colega Milton Alves obrigado deputado juntos nessa caminhada importante a cidade de Laurentino onde nós temos o nosso prefeito Marcelo vice-prefeito agenor todos os vereadores enfim quem ganha é a comunidade de Laurentino agradecer a todos os nobres deputados por essa é tão importante é esse tão importante tema lá na cidade de Laurentino muito obrigado senhor presidente para discutir com a palavra o deputado Ivan Ates não encerrada a discussão em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pela ordem pela ordem deputado Ivan Ates senhor presidente passaram-se dois anos do daquele roubo dos 33 milhões de reais dos respiradores completou agora dois anos e o governo ainda não terminou a comissão especial que investiga os servidores responsáveis por aquele prejuízo dois anos e já teve denúncia do ministério público e o governo do estado ainda não sabe quais foram os servidores responsáveis pelo prejuízo dos 33 milhões de respiradores mas a gente sabe por isso eu queria convidar todos os deputados para o lançamento do meu livro às 19 horas aqui no hall da assembleia legislativa onde nós vamos mostrar aos catarinenses quem quem roubou os 33 milhões de reais quais foram as pessoas que foram responsáveis por esse roubo e mostrar o extraordinário trabalho que fez a assembleia legislativa na investigação exemplar para todas as assembleias do Brasil senhor presidente do hall da assembleia às 19 horas todo mundo convidado muito obrigado esta presidência esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 16 minutos está encerrada a presente sessão pela ordem senhor presidente eu com a vossa quiescência eu gostaria de passar duas fotografias que ilustram a árvore que foi citada há pouco tempo eu pediria pessoal ali do plenário só mostrar essas duas fotografias para o pessoal ilustrar para o pessoal havendo o coro regimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária atendo o requerimento de sua excelência deputado doutor Vicente caro preso para que todos os colegas deputados e deputadas conheçam a árvore é uma árvore muito cultivada em em parques e tal essas aí são as flores essas flores atraem abelhas que morrem por uma substância tóxica quando elas entram em contato é bonita a árvore muita gente fica com pena mas na realidade a gente tem que ter pena das abelhas obrigado senhor presidente obrigado pessoal em votação redação final do projeto de lei 39.5 2021 autor deputada Paulinha altera o anexo primeiro da lei 17.335 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia estadual do automobilismo deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade em votação redação final do projeto de lei 78.1 2019 autor deputado Kennedy Nunes institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade em votação redação final do projeto de lei 135.4 2021 autor deputado Jair Mioto dispõe sobre a implementação do diploma digital no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade votação da redação final do projeto de lei 145.6 2021 autor deputado desmaiado Santos dispõe sobre o programa time da defesa de ação interdisciplinar com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade votação da redação final do projeto de lei 241.5 2021 autor deputado Ricardo Alba altera o anexo terceiro da lei 17.335 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas efetividades alusivas do estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia do atirador desportivo no estado de Santa Catarina deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade votação da redação final do projeto de lei 279.8 2020 autor deputado doutor Vicente Caro Preso acrescenta parágrafos primeiro e segundo ao artigo primeiro da lei 17.694 de 2019 que proíbe a produção de mudas e o plantio da espatódia campanulata também conhecida como espatódia bisnagueira tulipeira do gabão xixi de macaco ou chamada da floresta e incentiva a substituição das existentes com o escopo de permitir o corte de árvores dessas espécies exóticas deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade votação da redação final do projeto de lei 339.3 2021 autor deputado Marcio Machado e outros altera a lei 12.854 de 2003 que institui o código estadual de proteção aos animais para proibir a realização de competições de corridas de cães e abandono de animais domésticos deputados que aprovam permaneça como se encontra deputado sargento lima deputado sargento lima presidente eu não tive oportunidade de discutir a matéria no momento ali não é uma discussão constatação e também aqui formalizar uma uma denúncia aqui também a matéria obviamente que eu que eu votei positivo sou a favor dos bons tratos com animais mas tem um animalzinho aqui no estado de santa catarina chamado catarinenses votantes que ele está sofrendo um sério risco mais de 96 mil deles estão aguardando cirurgias eletivas que estão represadas e não fizeram ainda tem esse bichinho chamado catarinense aqui no estado aqui estão ali aguardando numa fila de 100 mil pessoas aguardando e eu gostaria de mais tarde que todos os deputados com a mesma garra com esse mesmo vigor que levantaram a voz ali para defender os animais partissem em direção também desses bichinhos catarinenses que eles vão ser lembrados por cada um de nós no ano que vem de 2022 obrigado presidente pela ordem senhor presidente deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pela ordem deputada paulinha só dizer para o deputado sargento lima que já há em andamento um grande plano em que nenhuma fila vai ser mais tolerada nesse próximo exercício no que concerne cirurgias eletivas na secretaria de estado de saúde é uma das pautas que a gente tem acompanhado com muito vigor aqui na casa eu realmente preciso dizer a vossa excelência com todo o respeito que tenho que não consigo conceber a comparação do homem com o bicho eu acho que são valores eu por gentileza gostaria de que vossa excelência respeitasse a minha fala eu acho que são valores distintos e a gente não pode para valorar um desprestigiar o animal eu não entendo isso acho que homens e mulheres tem que ser tratados com respeito e dignidade animais também mas não são circunstâncias comparáveis de todo modo já lhe informo que sim este plano para as cirurgias eletivas está em curso e eu faço questão de apresentar a vossa excelência tudo aquilo de informação ainda irá acontecer em votação redação final do projeto de lei 348.4 2021 autor deputado padre Pedro Valdeceira altera os artigos primeiro e segundo da lei 11.074 de 1999 que instituiu o depósito legal de obras impressas junto à biblioteca pública do estado de santa catarina para garantir que versões digitais sejam remetidas ao acervo de hemeroteca digital catarinense deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade em votação redação final do projeto de lei 350.9 2021 autor deputado Milton Alves Jerry Comper reconhece o oratório da nossa senhora das graças situado no município de Laurentino como ponto turístico religioso no estado de santa catarina deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedidos de informação pedindo informação 742 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca da possibilidade de realização de obra de estruturação do laboratório de ciência da escola de educação básica Rodolfo Foz em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 743 autor deputado Marcio Machado solicitando ao chefe da casa civil ao secretário de estado da segurança pública informações acerca da lei 16.057 que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio adota outras providências em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 744 autor deputado Sargento Lima solicitando ao secretário de estado da administração prisional e sócio-educativa informações acerca da situação do complexo pretenciário de São Cristóvão do Sul em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade questão de ordem deputado João Amin fazer um pedido para os pedidos de informação e moção serem lidos só os números serem votados em bloco já que a gente já está atrasado pela convocação que recebemos da CCJ nós estamos já chegando ao final deputado João Amin pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Wone Weber só aproveitando a oportunidade de agradecer a presença aqui do vereador Luizinho vereador Valdinei do município de Cocal do Sul que fazem a honrosa oportunidade a nós com as suas presenças muito obrigado todos bem-vindos moções moção 1153 autor deputado José Milton Schaefer cumprimentando os estudantes da escola de educação básica Praia da Gaivota Guilherme da Rosa Cripa e Nicolás Bittencourt da Silva pelos gestos de honestidade e solidariedade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1155 autor deputado João Amin cumprimentando a advogada Cláudia da Silva Prudência por ter sido eleita presidente da OAB Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1156 autor deputado José Milton Schaefer cumprimentando a SIDASC pelos 42 anos de história em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1157 autor deputado doutor Vicente Caro Prezo cumprimentando o senhor Devanir Dana por ter sido eleito para integrar o comitê dos italianos no exterior em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1158 autor deputado Márcio Machado apelando aos deputados federais e senadores do estado de Santa Catarina pela divulgação da exposição denominada tacto estésia ou tocar das paisagens serranas do fotógrafo lagiano Carlos Alberto Wolf de Matos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1159 autor deputado Márcio Machado cumprimentando a lutadora de judô Carolina Stefani Kic pela classificação para a surda Olimpíada Mundial em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade requerimento requerimento 2.190 autor deputada Paulinha solicitando ao secretário do estado da infraestrutura formações acerca do andamento do projeto executivo da obra de restauração da SC 150 trecho que liga os municípios de Piratuba e Capinzal no meio oeste em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos requerimentos 2.148 a 2.189 esta presidência comunica em caminhar aos destinatários conforme determinado o regimento interno as seguintes indicações indicações 2.380 a 2.394 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos temos a deputada Paulinha escrita para falar peço a compensação deputada Paulinha tendo visto o adiantado da hora e a pauta muito extensa nesta casa nesta alerta final de ano para que possa usar o tempo no dia de amanhã totalmente senhor presidente não havendo mais oradões inscritos esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão e aí e aí